O valor do repasse feito aos agricultores familiares pela política de aquisição de alimentos foi ampliado. A partir de agora, os agricultores poderão vender até 6.500 reais por ano para o governo e também passam a comercializar sementes. Foram reajustados os valores pagos aos agricultores familiares nas modalidades de compra com doação simultânea e compra institucional. A partir de agora, os agricultores podem vender individualmente até 6.500 reais por ano. Em operações realizadas por meio de organizações econômicas, como cooperativas ou associações, o limite da modalidade compra com doação simultânea passou para 8 mil reais. Já o limite de acesso anual por agricultor familiar da modalidade compra institucional passou de 8 mil para 20 mil reais por órgão executor. Também foi criada a modalidade aquisição de sementes. Dessa forma, os agricultores familiares podem vender até 16 mil reais em sementes por ano e cada organização econômica fornecedora terá o limite de 6 milhões de reais.